No portal de maior credibilidade do Piauí, quem traz essas informações é ele, Tarso Cruz, direto do portal Dia Tarsio. Bom dia, ainda pode-se dizer, né? Bom dia, Magela, bom dia a todos que nos acompanham nesta terça-feira. Um amanhã de muita informação no nosso portal Dia, Magela. E a gente chega trazendo um caso muito triste que deixou um amanhã de muita tristeza no interior do estado, na cidade de São João da Canabrava, a 320 quilômetros aqui da capital. A gente tem aí a matéria da nossa repórter Maria Clara Estrela, Magela. Um bebê de apenas sete meses foi encontrado morto no interior do município de São João da Canabrava. Segundo a polícia, a mãe do bebê acordou logo pela manhã e informou à polícia que a criancinha foi encontrada sem vida pela própria mãe. Ela procurou a ajuda dos familiares que acionaram a polícia, que foi até o local e, infelizmente, já encontraram o bebê sem vida. A informação foi confirmada pelo... É a causa da morte, né? É, a informação da morte foi confirmada pelo Cabo Franco, que é o comandante lá do grupamento de São João da Canabrava. E, segundo ele, a guarnição chegou até o povoado Santa Úrsula, Magela, que é na região rural do município, por volta das sete horas. E, infelizmente, detectaram o óbito. A polícia militar não soube dizer, ainda não confirmou como que a criança teria morrido. Ainda está sendo investigado, mas pelo fato, né, da própria mãe ter procurado a polícia, né, ter acionado a justiça, a causa do óbito vai ser investigada, né, para que a perícia possa apontar. E devemos ter, em breve, novidade sobre esse caso. Mas ninguém chegou a ser conduzido, nenhum familiar e ninguém da família foi conduzido. Mas um registro triste sobre esta manhã, muito triste, na cidade de São João da Canabrava, próximo ali à regional de Picos. Nós temos, só desculpa te cortar, Tássio, hoje nós temos duas notícias tristes, realmente muito tristes, da região de São João da Canabrava. Tem esse que eu não estava sabendo, que você acabou de relatar. E temos daqui a pouquinho também uma matéria de um filho que tentou matar a própria mãe, que também veio aí de São João da Canabrava. Então, quer dizer, duas notícias tristes, da mesma cidade, enfim, lamentável, continua aí. É verdade, infelizmente precisam ser registradas, né, Magela? E o Portal Dia está também acompanhando. Saindo de São João da Canabrava, vamos até Parnaíba, trazer também sobre um registro do noticiário policial, um jovem de 19 anos, uma jovem de 19 anos, foi assassinada lá no litoral, na cidade de Parnaíba. Matéria da repórter Maria Clara Estrela também, Magela. Ela, conhecida como Lorena Santos Rocha, foi assassinada dentro da própria casa, no bairro Vazantinha, na cidade de Parnaíba. O irmão dela, identificado como Pedro Lucas, também foi atingido no braço pelos disparos. As informações são do 2º Batalhão de Polícia de Parnaíba, o 2º BPM de Parnaíba. A jovem teve, então, a residência invadida pelos suspeitos que efetuaram esses disparos. E, em seguida, se evadiram do local. O SAMU chegou a ser acionado, mas, infelizmente, a jovem já havia falecido. E a tentativa, além desse, também nós tivemos, dois dias antes, uma tentativa de homicídio no mesmo bairro Vazantinha. A gente até trazia aqui também, no Rota do Dia, essa tentativa de homicídio. A violência, principalmente a guerra entre as facções e o tráfico de drogas, que avança. Infelizmente, apesar de muitas ações da polícia, esses indivíduos tentam atuar no nosso litoral. E essa jovem, de 19 anos, foi mais uma vítima. Para concluir, Magela, você se lembra do Novo Cangaço? Uma modalidade de crime em que os indivíduos assaltavam bancos, grandes unidades de valores. Bastante violência, né? Muita violência, armamento pesado. O Novo Cangaço evoluiu para uma nova metodologia, que é o domínio de cidades, onde eles chegam, dominam as cidades, atiram nas delegacias, roubam vários bancos. E a Polícia Federal desencadeou, na manhã de hoje, a Operação Baal, que prendeu indivíduos identificados como colecionadores de armas, os CACs, e investiga a atuação deste novo cangaço no Piauí e no Maranhão. A matéria da Maria Clara Estrela traz esses detalhes desta operação, que ocorreu simultaneamente no Piauí e no Maranhão, e foi nomeada Baal com o objetivo de investigar estes colecionadores de armas, que são apontados como fornecedores para essas padrilhas. E, além de armas, munições também estariam sendo fornecidas. Foram 13 mandados de prisão temporária e 24 mandados de busca, que aconteceram nas cidades de Corrente, lá no sul do Piauí, e também aqui no município vizinho de Timon. A operação ainda vai ter desdobramentos, outras informações vão surgir, mas ela começou após um assalto que ocorreu no Mato Grosso do Sul, na cidade de Confressa, no Mato Grosso do Sul, e a partir daí a Polícia Federal começou a ser investigação e chegou então a ter estes indivíduos que atuam, que atuariam fornecendo munições, fornecendo armas para a atuação destes indivíduos do novo cangaço, que se especializaram, Magela, em ter uma atuação muito violenta contra patrimônio. Nem Lampião era tão valente assim, né? E principalmente utilizarem a sociedade, a população, como escudo para suas ações criminosas, chegam a amarrar pessoas nos capôs dos veículos e ao tentarem fugir da cidade. Felizmente, um fornecedor, fornecedores desarticulados, uma metodologia muito violenta que agora, felizmente, sai de circulação. A nossa Polícia Federal também dando uma resposta rápida a esse crime, né, Magela? É isso aí, é a polícia, o povo que não tem sossego é um policial, né? É um delegado, eu acho que fica acordado 24 horas, porque quando pensa que solucionar uma coisa, aparece um outro golpe, o brasileiro que trabalha com o mal precisa ser estudado pela NASA, porque, meu Deus, todo dia é uma criatividade tão grande, mas, graças a Deus, temos também policiais aí com a inteligência, né, com os sistemas de segurança, com a ajuda aí da tecnologia, que também ajuda os policiais a desbaratar, né, a desmanchar esses meninos incansáveis do mundo do crime, essas almas cebosas que, se usassem as suas mentes para o bem, seriam milionários, mas não, querem um dinheiro mais fácil. Falando em milionário, 4 milhões de reais foram bloqueados desses indivíduos envolvidos. Todos os detalhes da operação aqui, só apontar o QR Code, o celular para o QR Code, e acessar o nosso líder em credibilidade na internet, Portal Dia. Muita informação de política, muita informação sobre o G20, que ocorre, começa a partir de amanhã aqui também em Teresina, e outros detalhes de mais importante que acontecem no nosso estado e no nosso Brasil, passam pelo nosso Portal Dia. Grande abraço a você, grande abraço a todos que nos acompanham e até amanhã. Ok, Tarso, muito obrigado, até amanhã. E vamos seguindo com informações aqui no nosso Rota do Dia. Valeu, Tarso, bom almoço para você. Daqui a pouco eu chego lá pelo refeitório, né? Então, para você que nos acompanha, o nosso muito obrigado. Vamos nós, seguindo com muita informação para você. E agora eu quero trazer uma informação que o corpo em decomposição, ele foi encontrado no bairro Parque Sul. A polícia investiga as causas da morte, se foi homicídio ou se foi também de morte natural. O delegado Danúbio Dias, do Departamento de Homicídios, é, e proteção a pessoa, o DHPP, ele fala sobre esta linha de investigação para saber o que levou a vida dessa pessoa encontrada nesse terreno. Vamos ouvir. Essa alçada foi encontrada ontem, pela manhã, por um dos trabalhadores lá da horta. Eles estavam fazendo a limpeza e a alçada estava próxima a um muro. A alçada estava com vestes masculinas, né? E os espíritos acreditam se tratar de um homem. A alçada estava parcialmente completa. Algumas partes não estavam, não foram localizadas. E devido àquela fase de esqueletização, nós presumimos que o corpo está ali há um bom tempo, já que essa fase, ela é a última fase. E visualmente, o perito não constatou nenhuma fratura ou lesão, né? Por exemplo, no crânio, o crânio estava intacto, não havia evidências de nenhuma fratura, nenhuma lesão. Obviamente, os peritos do IML aprofundaram essa pesquisa, mas aparentemente não. Nós não achamos nenhum documento pessoal, o poder dele, próximo. E tínhamos, próximo ao esqueleto, havia uma bolsa. Dentro dessa bolsa havia um cachimbo, que normalmente é usado para consumo de drogas, né? Então, por isso, nós presumimos que talvez fossem algum usuário de drogas, que é muito comum naquela região ali, da tabuleta. Provavelmente, uma overdose pode ter sido, mas tão próximo ali da avenida, a gente percebeu nas imagens, né? Ninguém viu, de repente o mato estava alto, foram fazer uma cabina, ali encontraram esse corpo. Mas cabe agora o DHPP investigar a polícia técnica, fazer os levantamentos, para saber o que realmente aconteceu, a causa da morte dessa pessoa encontrada ali no Parque Sul.